A Pai de Joaçaba tem o prazer em convidar toda a comunidade para prestigiar sua tradicional feijoada nesse dia 30 de maio. Com início às 11 horas, o almoço será servido no pavilhão da Igreja Frei Bruno em Joaçaba. Valor do ingresso R$ 25,00. Crianças de 7 a 12 anos pagam apenas R$ 15,00. Garanta já o seu ingresso na Pai de Joaçaba ou pelo telefone 3522-1167. Projeto Superando Limites pela Arte. Realização a Pai de Joaçaba. Pai de Joaçaba.